O amor, o amor não tem importância. No tempo de você, menina, uma simples gota de óleo povoará o mundo. E o espasmo, longo demais para ser feliz, não mais dissolverá as nossas carnes, mas também a carne não tem importância. Doer, gozar, o próprio cântico, afinal, é indiferente. Um milhão de chineses mortos, 500 corpos de namorados, 500 corpos de namorados sobre a via férrea e o trem que passa com um discurso irreparável. Tudo acontece, menina, e não é importante. Também a vida é sem importância. A vida é tênue, tênue. O grito mais alto ainda é o suspiro. Os beijos, os beijos não são importantes. No seu tempo, menina, nem haverá beijos. Os lábios serão metálicos e mais nada será o amor dos indivíduos. Os indivíduos estarão perdidos da massa e só uma estrela guardará o reflexo do mundo. O reflexo do mundo, que, aliás, é sem importância. É, provocações, meu Deus do céu, como provocam a gente, não é? Me provocam de tantas formas, de todas as formas. Vem aqui todo mundo, vem aqui. E, de repente, hoje... Ai, meu Deus do céu, sabe quem é que está aqui hoje? Princesa. Não, não, não. Não são aquelas drag queens, aquelas transexuais. Não, não. Não, é uma princesa. Mas não é uma princesa da Casa Real da Grã-Bretanha, uma princesa da Espanha, do Cian, do Afeganistão. Não, não. É uma princesa do Brasil. Mas será que ela é realmente uma princesa? Bem, o nome dela é... Carola. Hoje não tem provocações. Hoje não é provocações. Hoje é só coisas saudáveis, coisas gostosas. Hoje é falar que o céu é azul, o mar é imenso, as andorinhas batem asas. Não sei. Eu não quero provocar. Se ela provocar, é outra coisa. Ela está comigo aqui hoje, uma senhora. Ela se chama Inês Madalena Aranha de Lima, que é claro, vocês não têm a menor ideia de quem seja. Eu vou dar algumas pistas. Ela participou da inauguração da Rádio Nacional de São Paulo. Em 1953, ela cantou em quase todas as emissoras de rádio de São Paulo. Mais de 100 discos, quase 10 filmes, centenas de prêmios. Chega. A gente precisaria de um livro enorme, maior do que o Joyce, melhor que o Ulisses para dizer tudo o que ela fez. E é exatamente isso. É um livro. Já estão escrevendo sobre ela. Ela é Inesita Barroso. Provocações. Meu Deus, esse programa continua, em quem é que diria? Esse programa já está indo quase para o segundo ano. E as pessoas assistem, parecem, mandam e-mails, falam isso e aquilo. E a gente fica assim, tem que continuar o programa. A gente pensava num efêmero. O efêmero para ficar eterno. A gente não conseguiu. Bom, está aqui. Vamos continuar a conversar com vocês, falar as mesmas barbaridades que falamos, as mesmas alegrias, o mesmo cansaço, sempre sabendo que o artista é um insulto para a pobreza. Sempre sabendo que o artista é um insulto para a infelicidade. Pobreza e infelicidade deviam acabar. Esse país tão maravilhoso e está tão catastrófico. Desde que eu me conheço, imaginem. Bom, nós temos aqui hoje uma pessoa bonita, jovem, que você olha e diz assim, mas precisa de talento numa mulher dessa? Ela tem. E ela tem porque tem, além de tudo, tem berço. É filha de músicos. Pai, maestro. Mãe, pianista. Ela estudou jazz nos Estados Unidos. Jazz, meus amigos, tudo é jazz. Canto lírico na Itália. Coordenou a área de técnica vocal do coral da USP. Aí saiu, enjoou, cansou. Com todo esse trabalho nos ombros e na voz. Sabe o que ela canta? Ela canta tudo o que vocês gostariam de ouvir. Incluindo um pouco de saudade, vai. Luiz Gonzaga, Ari Barroso, Lamartine Babbo. E tenho certeza que esse Luiz Gonzaga, esse Ari Barroso, esse Lamartine Babbo, acho que talvez tivessem imaginado, porque eram talentos enormes, mas do jeito que ela canta, acho que eles ficariam meio que deslumbrados. Ela é... Carmina Juarez. Oi, Abu, prazer estar aqui, obrigada. Aqui não é lugar de prazer, aqui é lugar de você falar o que você pensa e o que a gente pensa nunca é prazer. Ah, pra mim é um prazer falar o que penso. Carola de Oliveira. Que história é essa de princesa? Olha, Bu, eu sou assim a princesa do povo. Eu amo o povo. E o povo me ama e pronto. Não adianta, não tem discussão, não tem monarquia envolvida. Tem um sangue estadista de vidas passadas, uma mistura de Maquiavel, o príncipe, onde os fins justificam os meios e... E aí veio essa princesa que surgiu de uma relação conturbada, de uma fase da minha vida difícil e que descobriu que a força da mulher está nela própria e não num príncipe encantado. Que a realização da mulher vem através dela mesma e não de se casar com alguém ou ser filha de alguém ou ser amiga de alguém, etc, etc, etc. Tem que ser por si mesma. Eu acho. Agora, você não acha que está um pouco antigo esses fins justificam os meios? Você não acha que para grandes fins, grandes meios? De preferência. Mas, infelizmente, no contexto subdesenvolvido que a gente vive, precisa realmente um fim nobre e qualquer meio possível para atingi-lo. Então, eu acho que a cabeça da sociedade tem que mudar muito, as pessoas têm que tomar mais consciência das coisas para voltar direito. e isso é um desdobramento que não só na área artística, mas na política, na vida, vai se desenrolando conforme os meios que a gente arruma para passar uma mensagem para dizer o que pensa. O que é isso, Carol? Uma menina como você, com esta cara, olhando para você, essa beleza que você é, esses ombros a solta, esses cabelos, essa boca, esse teu jeito todo. Você vem aqui para falar coisas inteligentes? O que é isso? Onde é que está pensando que você está? Pois é, eu sou antítese do estereótipo, né, Abu? Acho que você não deve... Fisicamente, não. Fisicamente, você tem uma tendência que a gente olha assim, vai ser uma bela perua. Então, mas é exatamente esse estereótipo que eu estou aqui para contestar, né? Eles podem falar, ela é loirinha, bonitinha, mas, puxa vida, ela pensa. Isso é uma ignomínia, né? Então, eu acho engraçado, porque é exatamente esse choque que eu causo nas pessoas, um conteúdo associado com uma figura que, de repente, não parece tê-lo. Apesar de ser vista como uma caipira de raiz, você é, na verdade, uma paulistana quatrocentona, não é? Não é isso? Eu sou as duas coisas. Prefiro ser caipira. Por quê? Porque eu acho que há mais amor, há mais coisas bonitas. Você está provocando os quatrocentões, né? Não estou. É o que eu sou, né? Mas eu acho que é muito bolor em cima de mim. Como é que uma quatrocentona se transforma numa caipira de raiz? Com muita luta. Com muita luta, muita incompreensão da família e tudo, mas isso estava dentro de mim e explodiu e fiquei. Eles foram contra você? Foram no começo, claro. Era horrível, né? Uma menina tocar viola. Já pensou? Meu Deus, tinha que usar um lação na cabeça e tocar o violãozinho com a unha comprida. E eu não estava para isso, não. Queria meter o pé na terra mesmo. E fiz. Quer dizer, tocar viola naquela época para uma moça não era saudável? Não, era feio. Eram pouquíssimas. Nem no interior. Porque o caipira é muito machista. Mulher tocar viola? Não. Viola é um instrumento dele. É uma coisa sagrada dele. Até hoje, você acha? E é. Ou você conseguiu já que as pessoas superassem isso? É, uma parte, sim. Mas não totalmente, não. Totalmente, não. Porque faz parte do caipira, a viola. A viola é um prolongamento dele. É sagrado para ele. Então, acho que mulher... Carmina. Carmina, Carmina, Carmina. Meu Deus do céu. Como é que eu vou começar a perguntar para você as coisas? Como é que eu vou começar a falar com você? Uma coisa assim. Por exemplo, você é jovem. Perguntaria assim. A música brasileira... Você acha que a música brasileira, daqui a 50 anos... Alguém vai sentir saudades da música brasileira? Difícil prever o que vai acontecer, mas... Eu já tenho saudade, né? Muita saudade da música... Daquela época, né? Carmen Miranda, Aracide Almeida, Ciro Monteiro. Eu não sei o que acontece comigo. Às vezes eu tento ficar aqui, né? Agora. Eu tenho cantado compositores contemporâneos, mas, de alguma forma, me chamam para fazer alguma coisa ligada a isso. Fiz o disco da Elisa Coelho. E, não sei, alguma coisa de pureza que tem lá para trás. Eu não sei se agora vai haver tanta saudade. Muitas coisas, não. Eu não teria. Que tipo de influência você acha que você tem? Que pausa? A influência do Chekhov? Que influência musical você tem? Tem que pensar tanto assim? Ou você acha que você criou uma coisa nova, como o John Nash, que o Na Mente Brilhante, o Russell Crowe, inventa uma coisa matemática sozinho? Não sei, porque eu vou ouvindo tanta coisa. Tenho ouvido tanta coisa. Sem preconceito, ligo o rádio. Sempre foi assim em casa, né? Ouvindo o piano da minha mãe, os discos, indo para a orquestra. Mas nunca houve preconceito em casa. A gente ouviu tudo e sempre foi assim. Então, eu não sei. E uma artista como você? Uma artista, sim, que tem o Benito Juarez como pai, que faz aquela coisa maravilhosa em Campinas. Tem essa mãe pianista. Tem um tio fantástico, autor teatral dos mais importantes desse país, que é o José Antônio de Souza. Como é que foi essa sua infância cercada dessas pessoas? Você se sentia mal? Você se sentia bem? Você teve problemas assim? De repente, meu filho dizia assim, é muito chato você ter um filho, viu, pai? No começo. Depois ele começou a curtir, curtir e me descobriu agora aos 70 anos. Ele acha que eu sou maravilhoso. Você teve esse tipo de problema de relacionamento? Foi muito alucinada a minha casa de informações, porque eu tenho quatro irmãos, três deles são músicos. Então, a gente conviveu com essa coisa toda, com esse barulho, com esse som, o tempo inteiro. A favor? A favor e contra. A viola sabe que o peito é onde o amor faz seu fim. A viola é feita de brilho, mas ela tem coração. Sou muito aventureira. Viajei muito, casei. Na minha vida de mulher eu fiz todos os papéis e na minha vida... Traduz todos os papéis. Freira, puta, tudo. O que é isso? O que é todos os papéis? Não traduzindo literalmente, mas assim, a mulher, ela é um ser muito complexo. E ela tem vários lados da personalidade dela que ela precisa pôr para fora para se realizar. Algumas atrizes têm o privilégio de fazer isso através do personagem. Eu vivi na realidade todos os papéis que quis viver e que consegui botar para fora. É invejável, né? É, a minha experiência de vida... Quantos casamentos? Quatro. Só quatro? Só, mas essa é muito nova. Vai chegar aqui, gente. Não sei, quem sabe. A Elisabeth Teira foi mais. A Elisabeth Teira foi mais. A Elisabeth Teira foi mais.